Fala galera, ó, vamos mostrar aqui mais um dia de pescaria Pessoal, olha só, que mar bonito, ó, temos ali, ó, bastadinhos bonitos Pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal nesse dia, tá certo? Mais um dia aqui, estamos na pesca do camarão Vamos mostrar o que vem, alguma novidade para vocês aí, tá certo? Quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal Se inscrevam no nosso canal, deixem seu like Nos ajuda aí para a gente sempre estar tendo possibilidade de gerar mais conteúdo aí para vocês, tá certo? Quero aproveitar aí do engajamento e pedir para vocês conferirem aí, ó Na descrição abaixo, vou colocar aí, né O canal da minha cunhada, né, Auxiléia Estarei deixando aí abaixo, tá certo? Dá uma forcinha lá no canal dela, gente boa Pessoal, um abraço, acompanha o vídeo aí É aqui que o rio se encontra com o mar Aí nós precisamos sair aqui, mas ele ainda está enchendo Vamos tentar sair aí, beleza? Aí pessoal Legal, hein? Temos ali Pessoal pescando também A nossa esquerda aí, ó Pessoal dando uma alinhada E essa é a nossa vida, pessoal Pescaria É o que a gente gosta de fazer Beleza? Aí pessoal, aí o parquinho começa a dar uma Uma picadinha Tá vendo? Aí A terra Aí, ó Hoje o mar está até tranquilo Guardar, dar uma quadrazinha aqui Para dar uma alisada E dar uma acelerada aí, pessoal Hoje o mar está show de bola Não tem nem mais, não Também teve moqueca, hein? Não vou mostrar preparando não Mas está aí, olha A moquequinha hoje, essa moqueca aqui, ó É igual a docega, a gente chama aqui É um magrezinho Pequeno Aí estão aproveitando e fazendo ela aí, ó Para almoçar Já saímos aqui para o mar na hora do almoço Aí vamos mostrar aí para vocês Está cheirando, pessoal Que coisa boa Um abraço aí Para a oncinha Ei, oncinha Um abraço, meu amigo Será que está bom, hein? Esse almoço de hoje O que vocês acham? Fizemos aqui um rabo seco Um arrozinho aqui O prato está pronto agora E vamos comer aí, beleza? Quero mandar um alô para o Alex Xavier Ei, meu amigo Acompanha lá, Alex Xavier Um abraço aí para você, hein? Vai, galera, ó Agora, 8 horas da noite Se preparando que vai puxar Mais uma baluada aqui Beleza? Vou dar um camarão aqui E vou mandar um abraço para você E vai estar seguindo nosso vídeo, beleza? Deus abençoe você Sua casa Sua família É um prazer Ter você aqui no nosso canal Acompanha aí Aí, na frente está o capitão Campeão Daniel Puxando aí, ó Aí, pessoal 3 horas da manhã Estamos aqui experimentando a mexerica, né? A mexerica Meu irmão já veio aqui, ó Já ficou um frango, ó Uma coxinha aí, ó Coxinha de frango Vendo barro, hein? É coisa bonita aí, pessoal, ó Batalha ali, ó Comendo o restinho em Pequim Que sobra E o dia de amanheceu É muito grande E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. E desse jeito nós vamos encerrando o vídeo de hoje por aqui, se você gostou do vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo se assim o nosso Deus quiser, um abraço para vocês, valeu!